A CIDADE NO BRASIL Bem no auge da minha dor nada me consolava Mas eu sobrevivi como a águia solitária E a sorte de novo sorriu pra mim Deus me escondeu bem debaixo de suas asas Nenhuma peste me matou Nenhuma flecha me atingiu Eu aprendi a ganhar perdendo Aprendi a subir, descendo Doeu, doeu, mas eu cresci E cresci, diminuindo Apareci, desaparecendo E o poder de Deus da minha fraqueza Se aperfeiçoou Tem coisa boa chegando Tem algo acontecendo E não importa o que eu sofri O que importa é que eu sobrevivi Tem coisa boa chegando Tem algo acontecendo E não importa o que eu sofri O que importa é que eu sobrevivi Eu aprendi a ganhar perdendo Eu aprendi a ganhar perdendo Doeu, 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 mas eu cresci E cresci, diminuindo Apareci, desaparecendo E o poder de Deus da minha fraqueza Se aperfeiçoou Tem coisa boa chegando Tem algo acontecendo E não importa o que eu sofri O que importa é que eu sobrevivi O que importa é que eu sobrevivi Tem coisa boa chegando Tem coisa boa chegando Tem algo acontecendo E não importa o que eu sofri O que importa é que eu sobrevivi 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 Sobrevivi